Bom, para a gente não perder a nossa tradição, vamos falar sobre os pontos fortes e os pontos fracos do reuso, mais especificamente os cuidados para a gente não cair em erros comuns quando a gente está falando de reuso. Então, falando dos pontos prós, os principais, a gente tem maior consistência, como a gente já falou. Por exemplo, se eu tenho uso daquele recurso muitas vezes, ou no caso de dados, por exemplo, eu tenho ele uma única vez implementado e à medida que eu tenho esse reuso feito de forma massiva, eu não tenho risco dele acontecer de formas diferentes, tanto o uso de um dado quanto o uso de uma função. Não tenho risco de uma função que faz a mesma coisa, que calcula números. Uma dá um resultado e a outra dá outro, porque eu estou reutilizando o mesmo algoritmo, a mesma função para se ter os mesmos resultados sempre. Outro ponto é que minimiza desperdícios. Então, ao invés de eu implementar duas vezes o mesmo recurso, eu reduzo isso muito, de forma a ter um reuso realmente interessante em vários pontos. O terceiro ponto é que eu padronizo todo o meu trabalho, facilitando depois a manutenção, a evolução, tanto do meu código quanto dos meus componentes arquiteturais. E como um último ponto, se a gente tiver algum tipo de problema, a gente vai corrigir em um único ponto, em um único template, e eu consigo já ter aquilo alterado e corrigido para todo mundo que vai fazer reuso novamente daquele componente. Ou então, no caso de programação, por exemplo, imagine que eu tenho isso em um framework, em um toolkit, e essa também é uma forma de você ter reuso, reutilizar seus códigos e seus componentes arquiteturais. Você corrigir um único ponto e automaticamente todo mundo que faz uso daquele recurso também já recebeu uma correção automaticamente. Agora os pontos mais fracos, às vezes até pontos negativos em relação à questão do reuso. O primeiro deles é que depende muito de cultura. E se você não tiver uma cultura bacana ali para pensar no que vai ser reutilizado, documentar o que você fez para efetivamente ser reutilizado, você vai acabar sofrendo aí de não se ter o reuso acontecendo. Talvez você implemente ou faça, né, com todo o esforço ali, mais de uma vez um componente pensando em reuso, né, mas acabou não reutilizando, tá? Então depende muito de cultura, da cultura das pessoas que vão implementar ou fazer uso daqueles componentes. Um outro ponto que pode haver muita resistência, resistência num tocante a, poxa, eu não fui eu que fiz esse código, então eu enxergo que poderia ser melhor, poderia ser de outra forma. E ao invés de eu ir lá e utilizar aquele código, eu vou lá e falo, não, não, eu vou fazer do meu, meu jeito, porque eu acho que do meu jeito vai ficar melhor. Então essa resistência, né, que também tá ligado à cultura, acaba sendo um problema, né, quando a gente tá falando de reuso. O próximo ponto é que pode elevar e elevar muito a complexidade do teu código, do teu componente, tá? À medida que você tentar quebrar demais, né, em muitas caixinhas, talvez você traga uma complexidade para a leitura, para o entendimento do código, né? Imagina que, sei lá, tá acontecendo um problema e você começa a ler aqui uma linha, outra, 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 né, imaginando um processo de troubleshooting de código, né, chegou num determinado ponto, eu vou cair para uma função. Aí, poxa, eu tenho que entrar naquela função para entender o que ela faz. Então, bacana, mas se eu tiver que entrar em outra função, em outra, em outra, o que vai acabar acontecendo é que eu dou muitos, muitos pulos ali, mudo de muitos arquivos, né, para conseguir montar uma lógica, tá? Então, tem que tomar cuidado, é importante que você tenha aí um meio termo, né, que o encapsulamento ali seja bem feito, de forma que os erros e tudo mais sejam tratados de uma forma que favoreça o reuso, né, de uma forma inteligente, elegante, né, sintetizando o máximo possível os componentes ali de forma atômica, né? Se eu tiver uma única requisição, processou e devolveu, legal. Mas se tiver um monte de requisições encadeadas, já é um problema. Um outro ponto negativo, né, assim como a gente tinha o positivo de, ah, deu problema dentro de um componente que eu vou reutilizar, né, se eu corrigir ali, eu corrijo em todos os lugares, mas uma implementação nova, por exemplo, né, que crie um bug, pode causar bug, né, vai causar em todo mundo que reutiliza aquele componente, tá? Então, esse daí é um grande ponto negativo do reuso.